Então, retomando lá o item 1, o item 1 da pauta, que ficou pendente lá para definir o dispositivo. O dispositivo seria, diante do exposto e do que consta o processo 48.500.0048.75.2016.41, voto por negar provimento ao pedido de resolução do CCAR de número 27.143.2016, apresentada pela Rio Paranapanema, em virtude das divergências verificadas nas informações apresentadas pelas partes. Voto ainda por determinar que a SFF apure a conformidade dos registros de pagamento e dos cadastros de inadimplência referentes ao CCAR de número 27.143.2016 e tome as medidas cabíveis. Eu voto. Ok. Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo, portanto, que a diretora decidiu por negar provimento ao pedido de resolução do contrato de comercialização de energia no ambiente regulado, CCAR de número 27.143.143.2016, apresentado pela Rio Paranapanema, S.A., em virtude das divergências verificadas nas informações apresentadas pelas partes. e decidiu ainda por determinar a SFF que apure a conformidade dos registros de pagamento e dos cadastros de inadimplências referentes ao CCAR mencionado, 27.143.2016, e tome as medidas cabíveis. Próximo item.